Um homem identificado como Francisco Martins Paz, de 41 anos, morreu ontem à noite após um acidente na PI-322, estrada que liga as cidades de Buriti dos Montes e Castelo do Piauí. Ele conduzia um caminhão carregado de animais que tombou na pista. O motorista foi sacado para fora do carro e morreu no local. Um dos animais, um dos três animais, também acabou morrendo com a colisão. Os dois passageiros do caminhão, identificados por Edmilson e Lucas, sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos para o hospital da região. O quadro de saúde deles é considerado estável.